Olá, muito bom dia pra vocês, são 11 horas e 3 minutos e você tá ligado comigo porque eu tô ligada com você. Vamos logo direto com a Meisha Piyama, que tá na Delegacia Geral e vai trazer as primeiras informações da Operação Império, a Operação da Polícia Civil para combater o tráfico de drogas. Oi, Meisha, bom dia pra você. Bom dia, Márcia, bom dia a todos que estão acompanhando o programa agora. Nós já estamos aqui na Delegacia Geral, no bairro do Dom Pedro, na zona centro-oeste de Manaus, porque daqui a pouquinho vai ter o balanço da Operação Império, que foi deflagrada logo nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, nos bairros do Alvorada e bairro da União. 400 policiais, entre civis e militares, participaram dessa operação, que tem como principal objetivo, Márcia, combater o tráfico de drogas, a violência e cumprir mandados de prisão, busca e apreensão de pessoas ligadas ao crime organizado. Daqui a pouquinho vai ter a coletiva, onde os delegados e o secretário de Segurança Pública do Estado, Luiz Marbonatis, vai dar todos os detalhes de quantas pessoas foram presas, quantas pessoas foram presas através do cumprimento de mandado de prisão, se houve prisões em flagrante, se houve apreensões de drogas de menores de idade. Então, tudo isso daqui a pouquinho nós vamos trazer durante o programa agora. Então, fica ligado que daqui a pouquinho a gente traz todas essas informações, viu, Márcia? Eu volto com você aí no estúdio. Amei Chapiama, amei Chapiama, que hoje está de plantão na Delegacia Geral para trazer as primeiras informações. Lembrando você que está aí do outro lado, que essa coletiva e todas essas operações que estão acontecendo, monitoradas pela Secretaria de Segurança para combater o tráfico de drogas e ainda em resposta ao massacre que aconteceu lá no Compágio, no nosso sistema prisional. É para dizer o seguinte, quem manda aqui é a polícia, quem manda aqui é o poder público. O traficante não manda em Manaus, o traficante não pode mandar no Amazonas. Você está acompanhando algumas imagens das primeiras horas da manhã dessa quarta-feira, justamente acompanhando as prisões, os cumprimentos dos mandados de prisão. Eu tenho quase certeza, não vou dizer que tenho certeza absoluta, mas tenho quase certeza que foram sim cumpridos, foram feitas prisões em flagrante, que quando abre uma casa dessa com um mandado, já descobre logo outros crimes acontecendo e já vai quem está preso dentro também, tá? Ficou para a próxima terça-feira o parecer da Justiça do Amazonas sobre a possível aceitação de denúncia contra prefeitos e vereadores suspeitos de superfaturamento em licitações e desvios de verba pública em Itapauá, no interior do Estado. Vamos acompanhar na reportagem de Alex Costa. As investigações começaram em 2017. O Ministério Público do Estado identificou indícios de corrupção ativa e lavagem de dinheiro em licitações publicadas pela Prefeitura de Itapauá. As provas estão arroladas em um processo judicial com mais de 3 mil páginas. O caso está sob a relatoria da desembargadora Joana Meirelles. Esta foi a primeira vez que o caso foi apresentado em plenário. A relatora do processo recebeu parcialmente a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Amazonas. A peça acusatória está agora sob a responsabilidade do desembargador Ari Moutinho, que pediu vistas do processo e deve apresentar um novo voto na próxima terça-feira. A dúvida é quanto ao afastamento dos envolvidos na investigação do MP. O prefeito de Itapauá, José Bezerra Guedes, empresários da VK Engenharia e 10 dos 11 vereadores do município, são citados como integrantes de uma organização criminosa que fraudava licitações por meio do superfaturamento de serviços e do favorecimento pessoal dos envolvidos. No entendimento do Ministério Público, as provas que existem já nessa fase, elas são suficientes, inclusive, para um decreto condenatório. As provas são robustas, indiscutíveis e, portanto, não há que se discutir acerca do eventual recebimento ou não da denúncia. O único parlamentar não citado na investigação é o vereador Davi Menezes. Ele ajudou a protocolar a denúncia e participou da coleta de provas. Com o celular, Davi gravou essa declaração de um dos citados. Não resolvi nada para a população, não. Eu quero resolver as coisas internamente, para os vereadores. Principalmente, esse negócio do... Vai me rir, querido? Eu quero que seja aquela data certa, entendeu? Eu estou nem ligando para... Eu sei que isso aí não vai resolver. É para internamente, aí dentro. Aí dentro, porque cada um pega o seu e faz o que quiser. A voz é do vereador José de Oliveira Pessoa, mais conhecido como Cacá. Segundo o Ministério Público, desde 2017, foram desviados mais de 60 milhões de reais da fonte única do município. Hoje, Tapauá enfrenta uma crise financeira sem precedentes. O município hoje tem problemas na infraestrutura, tem problemas na saúde, nós temos problemas, falta remédio para pressão, falta até gesto nos hospitais. A defesa do prefeito José Guedes afirma haver vícios na denúncia apresentada pelo Ministério Público e pede o arquivamento do processo. Não existe especificidade do período, nem dos contratos, nem de citações seriam, absolutamente nada. E a todo momento ele fala que as provas estão nos altos, provas nos altos. Mas ele não diz que prova, que circunstância, que fato. Faz-me rir. É para a gente rir? Ou é para achar que está sério? É para achar que está sério, né? Olha, muito obrigada o pessoal que está ligado com a gente no Facebook, muito obrigada o pessoal que está ligado com a gente nas nossas redes sociais. A gente está aqui junto com você também. E ó, vamos... tem foto de quem? De quem, de quem, de quem? Cadê o Jonas? Deixa eu ver o Jonas. Jonas! Ah, Jonas! Jonas, cara! O Jonas, olha o seguinte, esse prédio fica lá em frente à ED. ED Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. A gente estava saindo da ED. E o Jonas, que acompanha a gente sempre pelo Facebook, acompanha sempre o programa agora, gritou assim, seu Ivan! Aí o Ivan, meu Deus do céu, estou ouvindo coisas. Seu Ivan! Aí eu olhei, já braba, dizendo, pronto, o homem vai reclamar, porque eu parei na frente do prédio. Isso aqui é rua, ninguém pode me proibir de parar aqui. Não era, era o Jonas, querendo fazer uma foto com a gente. Gente, irmã! Ele é tão assíduo no programa, que ele sabe quem é o Ivan Nascimento, mesmo sem o Ivan, quase não aparecer. Jonas, um beijo, muito obrigada. É por essas pessoas que a gente trabalha todos os dias aqui no Agora, por você que assiste o programa todos os dias, que não falha, que é pontual, disciplinado. Quando não consegue ver aqui pela TV, assiste pelas nossas redes sociais. Valeu, hein, Jonas? Beijo pra você. Ontem foi o Dia Mundial contra a Agressão Infantil. Só aqui no Amazonas, mais de 2.700 casos de violência contra crianças e adolescentes foram registrados no ano passado. A maioria no interior. Buscando dar um basta nesta estatística, um centro especializado no atendimento de vítimas e testemunhas pode ser criado no Estado em 2020. Quem traz as informações é a Bárbara Mitoso. Maus tratos, agressões, abuso sexual, exploração, negligência. A todo momento, crianças e adolescentes sofrem algum tipo de violência em todo o país, ferindo cruelmente a inocência que existe em cada uma delas. As crianças, elas chegam geralmente com uma baixa autoestima, baixa tolerância à frustração, baixo controle dos impulsos, uma carência emocional muito grande. E a gente trabalha no processo de resgate dessa autoestima. A violência infantil é mais comum do que se imagina. De abril do ano passado a março deste ano, a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente prendeu em flagrante 107 pessoas. A maioria dos crimes ainda é de abuso sexual. Só esta semana, um homem foi condenado a 18 anos de prisão depois de abusar sexualmente das próprias filhas, de 4 e 10 anos de idade. Um líder comunitário também foi preso, suspeito de ameaçar e estuprar uma menina de 12 anos, depois de ter enganado ela por meio de redes sociais. Em todo o Amazonas, mais de 2.700 casos de abuso contra crianças e adolescentes foram registrados em 2018. A maioria deles aconteceram no interior do estado. Em Iranduba, o Abrigo Coração do Pai acolhe hoje 27 crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos que já sofreram algum tipo de violência. O número de casos de violência sexual, exploração sexual, até mesmo cárcere privado. Então o índice é muito alarmante. A gente tem visto isso aqui no Amazonas com preocupação. A infância é uma prioridade absoluta, com todas as garantias do direito à vida, ao respeito e à convivência com a família. Isso é lei. Mas o que está sendo feito aqui no Amazonas para garantir essa constituição? O promotor de justiça, Rodrigo Leão, propôs ao governo do Amazonas a criação de um centro integrado de atendimento à criança e ao adolescente vítima ou testemunha de violência. Para que seja dado o atendimento integral, todas as etapas do atendimento, do acolhimento, devem estar existentes no local que facilite o acesso, a escuta, o tratamento e a proteção dessa criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência. Se houver vários locais, vários lugares para onde ela deva ser destinada, deva ir, do momento da revelação até o início de eventual ação penal ou mesmo o início de um atendimento de saúde, ela ficará realmente muito prejudicada. A proposta deve ser incluída no plano plurianual de 2020 barra 2023. O PPA vai ser encaminhado para a Assembleia Legislativa do Estado no dia 31 de agosto para começar a entrar em vigor no ano seguinte. 11 horas, 11 horas e 13 minutos. Eu quero mandar um beijo para o pessoal que está ligado com a gente pelo Facebook. O Wilson da Vila da Barra, obrigada, Wilson, pela audiência. Edileuza, lá do Adrianópolis, obrigada, viu, Edileuza, que está ligado com a gente. E quero mandar um beijo especial para Santarém, porque o Gersivaldo, lá de Santarém, está ligado com a gente. Muito obrigada. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui, são 11 horas e 13 minutos. A gente acabou de ver aí a reportagem da Bárbara Mitoso e eu sempre digo aqui que eu sou contra a violência porque a gente precisa ser pacífico, né? A gente não vai sair por aí dando ninguém, dando na cara dos outros. Nós precisamos atuar conforme a nossa moralidade, conforme a gente entende ser de bem. Nós somos pessoas de bem, não é isso? A gente não vai ficar chutando a cara de ninguém, dando paulada em ninguém. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? Um indivíduo que agride uma criança e bebês, porque eu vi a Bárbara Mitoso mencionando aí o Abrigo Coração do Pai, eu já estive lá no Abrigo Coração do Pai, já vi bebês que foram agredidos por marmanjos, cabras safados de pegar as crianças pelo pé assim, tacar na parede. Um homem desse merecia uma aspeia. Vou falar uma coisa para você, viu? Tinha que merecer um estapa bem dado para aprender a ter vergonha na cara e aprender que na hora que ele estiver com raiva, ele que bata a cabeça dele na parede e não pega uma criança e agrida uma criança que é inocente, não tem maldade no coração, porque a maldade está dentro do indivíduo, que é oco, é negro, é um piche dentro de si, né? E aí fica agredindo criança. Essa pessoa, ela tem que dar na cara dela sozinha. Vai para frente do espelho e se bate, até tu acordar para a realidade e entender que criança é criança e criança não pode ser agredida. São 11 horas e 15 minutos. O Emerson está pronto? Emerson Santos! Minuto Oferta. Muito bom dia! Bom dia para você, telespectador! Estou diretamente aqui da drogaria mais barata do Brasil. Para você, ó, comprar, comprar e economizar. Essa funciona 24 horas, viu? Aqui na Djalma Batista, para você fazer aquela compra que você está precisando, medicamentos, perfumaria, leites e suplementos, você encontra em um só lugar. O verdadeiro Rasga Preço para você aproveitar. Não é promoção, viu? É o preço real. Eduardo, Rasga Preço, bom dia! Bom dia! Realmente, o que o Emerson falou, aqui não tem promoção, aqui você não é enganado, você é respeitado com preço baixo de verdade. Você que está com o teu receituário aí, aquela lista de remédio enorme, vem conferir com a gente aqui o nosso preço e comprar. Comprar, 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 comprar. Isso mesmo, agora vamos de Rasga Preço. Vamos de Rasga Preço agora. Ó, o meu ômega 3 ainda continua nessa promoção, só não compra quem não quer. De R$ 39,99 com 120 cápsulas de mil miligramas, a R$ 14,99, gente. Mais uma vez, R$ 14,99, ó, ômega 3. Maravilha! Tá nervosinho, nervosinho aqui, ó, se acalme, totalmente natural, sem restrição, você pode tomar sem o menor. Alô, Gesiel! Vamos se acalmar, Gesiel, compra o teu. Pois é, Gesiel, vem comprar com a gente. R$ 11,99, de R$ 27,50, R$ 11,99. E mais? Pomadinha pra assadura, de R$ 42,20, ó, a base de Nistatino, ó, R$ 42,20 a R$ 6,99. E, gente, não tem limite de compra, você compra o quanto e o que quiser, você pode vir comprar com a gente. O meu antigripal aqui, o Gripal C, de R$ 18,40 a R$ 3,99, tá? Não tem como não comprar. É o preço de uma cartela com 4, você tá levando uma caixa com 20, a R$ 3,99. E mais? Aqui, ó, a minha de pirona, de 20 ml em gotas, de R$ 10,37 a R$ 1,99. Gente, pelo amor de Deus, você não compra se não quiser. Fala barato demais! Meu Deus, fala de novo, fala de novo! R$ 1,99, de R$ 10,87 a R$ 1,99, e não tem limite de compra. Você tem aqui, dermocosmético, fralda, uma variedade grande de leite pra criança, uma drogaria completa, bem localizada na Djalma Batista, e uma na Torquadro Tapajós, bem ao lado do Vitória. Vem conferir com a gente, preço baixo. É isso mesmo, Eduardo! Um grande abraço pra você, boas vendas e também pra todos. Por isso que tá todo mundo aqui, ó, comprando, aproveitando e economizando. Tão fazendo certo, hein? Comprando, comprando, comprando e aproveitando. E é o seguinte, você que tá acompanhando o programa da comunidade, você sabe que no cenário tem uma moto, né? Que a Márcia sempre senta nessa moto aí. Mas é, tem um recado pra você, que hoje, hoje à noite, nós estaremos aí, eu e uma parte da produção do programa da comunidade, estaremos na bola da feira do produtor, a partir de 7 da noite, hoje, imperdível. Então, você que mora na Zona Leste, corre pra lá pra tirar um retrato meu. Corre, mana, corre mesmo. Não tira só da televisão, não. Não paga de doida, não. Vai pra bola do produtor. Produtor, agora é o seguinte, o homem mais louco do Brasil está aí. É verdade mesmo, produção? Alô, produção? É verdade que o homem mais louco do Brasil está no cenário? É isso mesmo? Márcio, lembra de mim, mano? Não paga de doido. Volto com vocês aí no estúdio. Não sei. De quem que ele tá falando? Ah, ele confundiu. Era Márcia. Era a mulher mais louca. Ele confundiu. Emerson, deixa de onda. Vamos lá, me dá uma música que eu vou ali na moto do... Gente. Chororô! Tu veio trazer um ingresso da Fande pra mim, Chororô! Tá, me solta que tá estranho. Eita! Ei! Me diz aí. Tu não vai, maninha? Não, essa moto é do Márcio. Tu não vai levar essa moto não. Então, olha só, Márcio, quer andar bonito igual eu, espia. Olha, com 4 reais o dólar hoje. Olha com que gravata que esse macho veio hoje pra esse programa. Minha filha, eu tenho culpa. Eu tenho culpa se eu venci na vida. Eu tenho culpa. Vem cá, menina. O que é que tu vai fazer da vida? O que é que tu tá fazendo aqui, hein? Eita! Olha só, Márcio. Não parece uma toalha de mesa? Não, parece aquele negócio de piquenique, né? Aquela toalha de pobre, né, mano? Traga uma banana frita que é festa junina e eu quero comer a banana frita aqui nesse bando. Tem época melhor do que festa junina, Márcio? Não, não tem, não tem. Eita! Coisa boa. Eu gosto que tem muita comida. Ninguém chora, né, Márcio? A gente só come. Chora depois que come. É. É, eu choro e como. Eu como chorando também. Eita, é bonita. Almada. Tô de cinta, fica calada. Eita, é outra, ó. Pega aqui a cinta, pega aqui. Ela passou por mim ainda agora, eu nem vi que era ela. Agora que eu vi que é pôr. Porque eu ainda tava sem a cinta, tava larga. A impressão que eu tenho é que quando tu passa, Jesus diz, transforma. Aí a luz, né, é outra. Tem pior nesse cabelo, não? Tem. Olha só esse naipe. Deixa eu, vem cá. Peraí, peraí, fica aqui. Segura aí. É filho de tucumazeira aqui, ó. Não, não me filma, não me filma. Tucumazeira, ó. Não me filma. Peraí, 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 peraí. Não me filma. Não me filma. Filha daquele de tucumazeira, viu? A senhora que tá me acompanhando agora em casa, não corra. É assim mesmo, beleza exótica. O que é que tu cutuca aí, maninha? Ai, gente. O que é que tu cutuca? Gente, o que é isso? É o capitão cabelo. O que mais que tem aqui dentro do paletó, gente? Que é isso que eu tirei? Os cupons. Eu quero trabalhar contigo. O que é que eu vou fazer aqui? Isso aí é mais. O que é que eu vou fazer aí? Tá aqui os cupons. O que a gente faz com isso? É legal falar, Márcia, porque todo mundo tá perguntando se a festa que acontece agora sexta-feira, todo mundo fica. E Márcia, é pago? É pago. É pago. Não é, minha filha. Eu falei pra ti em algum momento que tinha que pagar alguma coisa aqui? Falei? Não é que eu não falei? Não falei? Não falei. Não falou não. Vem com as pessoas de pagar o quê? Que não tem nada de pagar, não. Tu vai de graça e ainda o quê? É a minha vez. É o seguinte. Vem cá, não corre não, que você é bonita. Eu vou ficar aqui na mota. Bora aí. Eita. Pensou, minha filha? Ela tá lá na grande circulada, olha de cara com uma motoqueira dessa. Ei, quem é que não para? No chão caindo. É doida, Ana. Olha só, isso aqui, Márcia, é porque nós vamos fazer diversos sorteios, inclusive a mota. Eu já tô apagada, tu vai soltear. A mota. A mota, tu vai soltear essa mota, eu tô apagada nela. Essa moto aqui, essa moto aqui pode ser sua. Então, tá buzinando aí. É o Ricardo. Perturbado esse menino. É o Ricardo. É. Bipi! Eu, quem tem fogão também, vai fazer a comida da festa junina. Ah, vai ter, agora que eu tô vendo, vai ter fogão. A geladeira. Vai ter geladeira. Uma, um telão. Um telão, mano. Até doido. Pra quê? Isso deve falar que é daquela que virava tec, 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 tec. Eu sei como é. Eita. E aí também a mota. E também nós vamos fazer brincadeiras lá. Vai ter. Vai ser uma grande festa, vai ter a presença da Narcisa. E por falar em Narcisa, parece que ela mandou um recado. Não acredito. Mandou. Ai, que loucura. Não foi pra ti não, foi pra mim. Foi pra mim o recado. Não acredito. Vai, manda aí a Narcisa. Não quero saber, pra mim só. Vai. Queria. Solta. Alô, Manaus. Nossa, que alegria, que animação. Que alegria mesmo. E a minha felicidade. E fazer um convite pra vocês, ó. Dia 7 de junho, a partir das 19 horas, o Narcisa linda, bonita, viajada, poderosa, amiga da minha amiga Eliana, estarei no Amadeu Teixeira. Sabe por quê? Porque vem aí a festa de lançamento do Maninho Show. Maninho Show. Ai, essa vinheta vai ficar chique. Eu quero participar. E aí, sabe o que acontece? Ele vai inaugurar o novo programa dele, que vai ser um sucesso. Quer saber qual TV? A TV em tempo. Porque só o tempo ficar lindo com vocês e com o Maninho Show, então, vai ser um ar de sucesso, um ar de absurdo. Agora, quer o sucesso mesmo? Haverá vários sorteios. E esse sorteio está muito chique. Está ao concurso ao baile. Está sorteio de realeza. Geladeira. TVs. Não, não é uma. TVs. Você não tem noção. E eu fiquei encantada quando eu soube, que meu empresário falou assim, Narcisa, eles vão dar uma moto. Eu falei, moto de verdade? É. Eu falei, ah, eu perdi na data. Imagina, 7 de junho, às 19 horas. Agora, o principal. Para você participar desse evento comigo, você terá que trazer um quilo de alimento. Aí você traz um quilo de alimento para ajudar o próximo. Entra, participa e fica chique e maravilhosa se você tem um sorteio. Eu quero ajudar, tá? E quem ganha moto, eu vou junto. É uma beleza, né, mana? Eu acho engraçado. Olha, vai ser só gente linda no palco. Gente, e vem cá, dia 12 e 15, no sábado, é a estreia do programa? É a estreia agora. A gente vai virado, porque eu vou estar na sexta-feira. Aí eu vou para a festa, a sexta, desde que eu junto. Eu faço isso para lembrar como é bom trabalhar para contar dinheiro. E me diz uma coisa. Põe aqui as gravatas no meio desse bolo todo. E aí, olha aí. Aqui, ó. Bagoçou, foi tudo. É dólar, minha filha, para chamar. Dólar para poder chamar o pessoal que está comprando lá. Pegue agora na televisão, minha amiga, minha amiga. Tudo de 100, 4 reais de dólar. Ei, me conta aqui uma coisa. Trisky agora na televisão. Trisky, bem na gravata. Trisky, a partir de agora, minha filha, a senhora vai sair da lisura. A senhora vai sair do macarrão instantâneo. A partir de agora, a senhora nunca mais vai saber o que é uma farofa de ovo. Ai, não, mas farofa de ovo é bom, amor. Eu como, senhororó. Ei, me diz aqui uma coisa. A gente vai para lá, sexta-feira, na Arena Amadeu Teixeira. Vai dormir lá, já vai ficar amanhecido para poder vir para o programa aqui no outro dia, 12 e 15. Vai ser show. Tu acha que a gente tem o mesmo costume que tu, é? Quem ouve assim até parece que tem, né? Ei, me diz aqui uma coisa. Me diz, 12 e 15 o programa no sábado. Vai ser todo sábado? Todo sábado, 12 e 15 até 1 e 15. Cuidado com aquela tia que ri e se engasga na hora do almoço, porque nós vamos brincar muito na hora do almoço. O povo quer rir, mano. O povo quer rir. Não, mas tu não vai matar ninguém engasgado, não, né? Não, não, quer rir. Ei, me diz aqui. Entre rir e ganhar dinheiro, o povo quer rir. Sexta-feira, sete horas, pode levar quantos cupons quiser ou cada um leva só um? Não, pode levar quantos cupons quiser. Bota o nome da sogra que dá sorte. Bota o nome daquele cunhado, gente boa que dá sorte. Eu quero achar os ingressos da... Dá pra ver mais aí. Não tem mais nenhum ingresso aqui, não? Ela olha pra mim e comece. Night, bora. Vai trazer graça pra mim, daqui a pouco não volta. Vai pra lá do fim do mundo. Tá bom. 12 horas e 23 minutos. 11 e 23. Você que tem doutorado, daqui a pouquinho o Chororó volta aqui, canta com a gente e faz uma gracinha. Mas agora a gente vai voltar ao vivo lá pra Delegacia Geral com a Meisha Piyama, porque 23 pessoas foram presas durante a Operação Império. Nesse momento, o secretário de Segurança, Coronel Luiz Marbonazzi, está falando. Vamos ouvi-lo. Basicamente, Alvorada e Bairro da União. Eu já fiz, eu já fiz. Ele saiu agora do Delegado. Atenção sonora com o Delegado. Deixa ligado lá o microfone. Não tem problema não. Avisa pra Meisha Piyama que a gente está no ar. A gente está ouvindo... Voltamos a dizer que a população tem uma participação efetiva nas nossas operações. Através de quê? Fazendo seu registro nos DIPs ou ligando pra 181, que será preservado o sigilo de quem faz a denúncia. Queremos dizer que essa é uma operação que nós já começamos desde segunda-feira e que hoje nós estamos terminando a Império. Porém, o desdobramento dessas operações vai acontecer até o final de semana, incluindo alguns municípios que estamos fazendo operações a partir de hoje. Temos algum resultado parcial do interior dos municípios? Ainda não temos o resultado parcial, porém nós vamos fazer isso na segunda-feira pra vocês. Delegado, por que da operação Império? O que significa esse nome? É pra dizer que o Estado está tendo controle efetivo na cidade, no Estado do Amazonas. Então, essa é uma forma de dizer que a segurança está presente, que a segurança está garantindo à população aquela tranquilidade que ela tanto deseja, que é ter esses elementos presos e que nós vamos continuar fazendo as nossas operações para atender exatamente aquilo que a própria população demanda, denunciando através do 181. A gente vê que tem grande quantidade de porções de droga, também material que servia para fabricar esse tipo de serviço. Todo esse material será encaminhado para a perícia, entendeu? E, posteriormente, para a justiça. As drogas serão queimadas, como na próxima semana nós estaremos fazendo a queima de drogas de mais de duas toneladas. Já estamos anunciando isso para vocês terem ideia, porque o interesse da justiça é também queimar essas drogas que estão nos depósitos guardados. Esse foi o delegado-geral da Polícia Civil, Dr. Lázaro Ramos, que está falando com a equipe agora sobre esse balanço da Operação Império. Essa questão é que nós estamos analisando qual é a situação deles legalmente, porque eles estavam em área de risco e estavam suspeitos. Então, nós vamos fazer o levantamento junto ao sistema penitenciário para saber qual é a situação deles, se eles estavam com liberdade ou estão naquele local que foram presos. Nós vamos conversar agora com o subcomandante da Polícia Militar, o coronel Mouzinho. A Polícia Militar integrou a Operação Império em apoio às guarnições da Polícia Civil com todos os órgãos de segurança pública, nos mandados de busca e apreensão e de prisão. É imperioso falar que a Polícia Militar, após a Operação Império, com as viaturas da SICOM e do CPA, elas mantêm a operação ocupação e saturação nos bairros onde as operações integradas agem. Então, ela vai permanecer no local, as viaturas da SICOM e do CPA da área. Subcomandante, é muito importante esse trabalho da Polícia Militar durante essas operações que estão sendo feitas aqui em vários bairros da capital, né? Sim, é importante as operações porque elas diminuem logo no impacto de primeira mão o índice ocorrente. E aí fica melhor para as guarnições da SICOM e do CPA manter o controle das ocorrências, mantendo a segurança pública para a comunidade. Eu tenho algumas imagens da Operação Império. Quando eu falei dessa operação, eu disse para você que essa operação, você que está assistindo o programa da comunidade, falei para você aqui que essa operação era para a polícia poder determinar quem é que manda, dizer para o traficante, dizer para o criminoso que quem manda é a polícia. Eu nem sabia ainda que o motivo da operação era esse, mas óbvio que a gente está sentindo o que está acontecendo na cidade e principalmente as primeiras posições aí, os primeiros posicionamentos e iniciativas da polícia para poder coibir o tráfico de drogas e prender os bandidos envolvidos em todo esse desajuste que a gente vem vivendo na nossa sociedade. Então, a gente daqui a pouco vai trazer outras informações, chamar quem é? Meixa Piyama de novo? Está falando o Coronel Bonates? Daqui a pouco a gente volta com o Meixa Piyama quando ela estiver conversando com o Coronel Bonates. Olha, Meire, a hora que ela estiver falando com o Coronel Bonates, que interrompe aqui que a gente volta a falar com ele, que eu quero saber dele, quais foram as impressões dele nessa operação. 11 horas e 31 minutos, moradores lá do bairro Raiz, zona sul de Manaus, vivem em estado de calamidade pública. Toda vez que chove, as casas alagam. Aparece até jacaré e rato e leva um monte de doença para a comunidade, é óbvio. Patrícia de Paula foi lá conferir, traz os detalhes. Moradores indignados. A gente está aqui lutando por nossos direitos, reivindicando o direito que a gente tem, de uma moradia digna. E isso a gente não está tendo, o povo não está tendo. Eles mostram uma coisa na mídia, mas a realidade é outra, totalmente diferente. O perigo no bairro da Raiz é constante. Temos que pisar em lama, temos que pisar em ratos mortos, é sujeira demais que tem aqui neste lugar, porque quando chove, vem um monte de entulho, um monte de lixo, e as crianças adoecem. As nossas crianças não podem ir para o colégio todos os dias, porque o dia que chove, elas não têm como ir, porque alaga tudo. E as crianças e adolescentes são as que mais sofrem com tudo isso. Todo mundo está pegando curva, essas doenças aqui embaixo. A alagação está, né? Quando alaga, alaga tudo em nossa casa. Quando entra cobra, jacaré, essas coisas, entendeu? Isso que acontece, isso a gente vive. A maioria dessas pessoas mora em casas de madeira como estas, com pontes improvisadas e lixo na porta. Um dos locais que mais sofre com toda essa situação é o Beco Ipiranga 3, aqui no bairro da Raiz. Inclusive, algumas famílias estão sendo obrigadas a sair da própria casa pelas condições, porque aqui, quando chove e transborda, entra nas casas junto com o lixo e também com os bichos, que estão aí causando inúmeras doenças às famílias da área. Não é uma moradia digna, né? A gente só está aqui porque a gente não tem para onde a gente ir. E eu estou com uma filha doente em casa. E já me prometeram já tirar a gente e até agora nada. A gente faz de tudo para sair daqui. A gente não dorme, é como a gente está todo ferrado, toda ferida. Eu já estou com dois dias hoje que a minha filha está tendo em febre, vômito e diarreia. Natália mora com marido e cinco filhos nesta casa. Ela é uma das pessoas que aguarda a promessa de ser retirada com a família para que comece a obra do Prozamin. Segundo ela, funcionários do governo deram um prazo para isso. Durou um prazo de 60 dias. E já está chegando no prazo de 60 dias e não vemos nada. Nem sequer o auxílio da enchente, nem o Prozamin se moveram para nada. Esse sentimento de descaso foi o combustível para que os moradores fizessem na noite desta terça-feira uma manifestação na rua principal do bairro para chamar a atenção das autoridades. Eles querem uma posição do poder público para resolver a situação que já se tornou uma calamidade pública na comunidade. Este homem também estava entre os manifestantes. Ele tem medo do que pode acontecer quando a próxima chuva cair em Manaus. Tem chuva, né? E quando chove, minha amiga, vai... Olha, se chover de noite, tem gente aqui, tem mãe aqui que tem cinco, seis filhos. Para onde ela vai? Para onde ela vai? Então tem muitos. Se chover de noite, não tem para onde a gente correr. A gente vê a população reclamando dos jacarés, reclamando dos ratos e essa imundície no Igarapé, nessa água aí do Igarapé, né? O bairro da Raiz fica ali nas proximidades do Crespo, fica ali nas proximidades ali do Japiim, por trás ali do Japiim, por trás do Crespo. Deve passar um trecho da Manaus 2000, do Igarapé do 40, ali no bairro da Raiz. E a gente sabe que realmente é uma situação deprimente, deplorável. Mas o que piora mais ainda é esse lixo todo jogado no Igarapé, porque quando vem a cheia, a gente vai trazer daqui a pouco uma reportagem sobre a cheia, principalmente que já está atingindo algumas ruas no centro da cidade, quando vem a cheia, sobe a água com lixo e tudo, é esgoto dentro das casas das pessoas. Nós estamos falando de esgoto a céu aberto, infelizmente, e na maioria das vezes a gente vê que a própria população é quem joga esse lixo todo. Em nota, a Defesa Civil de Manaus informou que conforme as ações do SOS Enchente de 2019, foram construídos mais de mil metros quadrados de pontes em áreas alagadiças. Os becos que ainda não têm ponte e que foram catalogados pela Defesa Civil devem aguardar o cronograma de construções que segue em andamento. Então, vai chegar até aí para evitar que a população fique em meio à água. E olha, eu estava falando agora para você sobre a situação da cheia no centro da cidade. A subida do Rio Negro tem deixado os comerciantes em alerta. Algumas ruas já estão alagadas e outras foram interditadas por conta do nível da água. Quem traz esses detalhes para a gente é a Meixa Piama. Com a subida do Rio Negro, o centro já começou a ser afetado. A Rua dos Baréis, onde eu estou, é uma delas. Aqui, as pessoas já improvisaram com esse pallet e esses caixotes de madeira. Com essa subida do Rio Negro, os comerciantes acabam tendo prejuízos. Por quê? Porque o comércio acaba diminuindo a movimentação devido a essas alagações que ficam nessas ruas. A Rua dos Baréis é uma delas, mas também várias ruas aqui do centro da cidade estão alagadas. E segundo a Defesa Civil, o nível da água já está chegando em 29,11 metros. E na semana que vem pode chegar até 29,18 metros e alcançar o nível máximo da cheia que foi aquele ano em que subiu bastante e que deu 29,33 metros. 15 bairros aqui da capital estão afetados com essa subida do Rio Negro. Entre eles, o bairro do Tarumã, Raí e São Jorge. Esses bairros que ficam próximos aí ao Rio Negro são os mais afetados. A Secretaria Municipal de Infraestrutura informou em nota que todos os serviços já estão sendo feitos para evitar possíveis alagações, como drenagens, limpeza de bueiros e mais a retirada de lixo dos igarapés. Aqui no centro de Manaus, a gente percebe que nessa Rua dos Baréis não há nenhum tipo de movimentação. Há alguns comércios aqui nessa área onde está alagada e você não vê nenhuma movimentação. Isso quer dizer que a movimentação está fraca e os comerciantes têm todos esses prejuízos. Nós vamos continuar acompanhando outras ruas que estão alagadas aqui no centro de Manaus e acompanhar essa subida do Rio Negro. Mais informações a gente traz durante as nossas programações. Eu volto com você aí no estúdio. 11 horas e 38 eu pedi que assim que o secretário Luiz Marbonates pudesse falar conosco, nós voltaríamos a falar com a Meixa Piama, que nesse momento está na Delegacia Geral com a apresentação do balanço da Operação Império. Oi, Mei. Vamos conversar com a Coronel. Pois é, Márcia, bom dia novamente. 23 pessoas foram presas durante a Operação Império, que foi deflagrada logo nas primeiras horas da manhã desta terça-feira nos bairros do Alvorada e bairro da União. Todos os presos estão aqui sendo apresentados na Delegacia Geral no bairro do Dom Pedro, na zona centro-oeste de Manaus. Eu vou conversar agora com o secretário de Segurança Pública do Estado, o Coronel Luiz Marbonates. Secretário, mais um ponto positivo para a polícia, 23 pessoas que estão saindo de circulação, né? Mais um ponto positivo para a nossa população. Mais segurança para eles e lugar de bandido é na cadeia. Estão indo para o lugar certo para que a nossa população possa ter o seu direito de ir e vir garantido. Secretário, essas pessoas que foram presas estão sendo apresentadas. Quais crimes elas fizeram? Principalmente tráfico, homicídio e roubo. São os três crimes principais. Vale ressaltar que a polícia está trabalhando, né, secretário, justamente para diminuir essa violência que a gente já viu, que já deu uma diminuída aqui na nossa cidade. Sim, mês a mês os índices de criminalidade estão caindo. Essa é a 21ª operação de grande vulto. Todo dia as polícias estão fazendo operações constantes. Só nesses últimos cinco dias a polícia militar tirou mais de 50 armas da rua, a polícia civil mais de 30 armas. Quer dizer, somamos em oito dias 80 armas, na média de 10 por dia, certo? Essa, com essa operação, grande operação, mais de 500 pessoas já foram presas nessas 21 operações, certo? Sinal realmente, o que é importante. Com o apoio da população, ligando para o 8-1, nos dando cada vez mais informações precisas, certo? A casa é azul, a porta é verde, tem uma janela com cortina. Estão dando realmente detalhes que estão nos ajudando a fazer esse trabalho em prol da segurança de todos nós. Obrigada. Esse foi o secretário de Segurança Pública do Estado, Luiz Marbonas. Eu vou conversar agora com o delegado de Adjunto, o doutor Orlando Amaral. Doutor, hoje foi deflagrada a Operação Império, mas essa operação também iniciou desde o início da semana, né? Sim, ela iniciou desde o início, para cumprimento de mandados de prisão, principalmente, e culminando hoje com mandados de busca e apreensão. Resultado disso foram 23 presos, né, que envolvidos com roubo, com tráfico, com homicídio. E é uma operação que demonstra o poder do Estado sobre os criminosos, ou seja, quem manda é a polícia, não é o criminoso. E são operações que vão se repetir, tanto na capital quanto no interior. Obrigada, delegado. Esse foi o delegado-geral Adjunto, o doutor Orlando Amaral, que também nos deu mais informações sobre essa Operação Império, que foi deflagrada logo nas primeiras horas da manhã desta terça-feira. Todos os presos estão sendo apresentados aqui nesse momento e todos os materiais que foram apreendidos estão aqui, junto, nessa mesa, foram drogas, radios de comunicação, que eles se comunicavam para dizer que a polícia estava chegando lá nos bairros do Alvorada e bairro da União. Tudo isso foi apreendido e todos os detalhes sobre essa operação, sobre o balanço da Operação Império, você confere mais tarde no nosso Jornal em Tempo, às 6h20 da noite. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Meisha Piama. A gente está trazendo para você, que está aí do outro lado, o balanço da operação. Você está acompanhando aí o momento em que os policiais invadiram áreas onde poderiam estar, onde estariam os presos, né, e aqueles que deveriam ser cumpridos, contra quem deveriam ser cumpridos os mandados de prisão. Você está acompanhando imagens ao vivo aí da polícia distribuindo na mesa, recolhendo já, né, recolhendo da mesa toda a apreensão. Foram presas pessoas e foram apreendidos objetos, drogas, tudo aquilo que incentiva o tráfico de drogas, traz aquela desgraça toda para dentro das famílias. Foram 23 presos, apreensão de drogas, com toda certeza deve ter sido apreendido também caderneta, nomes, para poder tirar o controle do tráfico de drogas das mãos dos bandidos, né. Eles não podem traficar, não podem ter controle de criminalidade na nossa sociedade. E tudo isso ainda em decorrência ao massacre que aconteceu na unidade prisional, nas três unidades prisionais, e que nós cobrimos com você que está aí do outro lado, acompanhando a programação aqui da TV em Tempo, cobrimos na semana passada, trouxemos durante toda a semana a repercussão e as providências que a Secretaria de Segurança Pública vem tomando desde então para poder coibir a prática criminosa na cidade. São 11 horas e 43 minutos, a gente muda de assunto, fala um pouco aí sobre o poder público, mas agora sobre uma nova vertente, sobre um outro olhar, que é o que interessa para os administrados. A gente vai conversar com você que está aí do outro lado, juntamente com a Secretária de Administração do Estado do Amazonas, que está aqui comigo, a doutora Inês Carolina Simonetti, e que vai falar com a gente sobre uma reunião dos 26 estados, sobre os representantes do Secretariado de 26 estados que estarão aqui no Amazonas. Bom dia, tudo bem, secretária? Bom dia, tudo bom, Márcia? É um prazer estar aqui, agradeço o convite e é uma grande satisfação falar da Secretaria de Administração e Gestão, falar do governo Wilson Lima e falar desse evento que vai acontecer com a quiescência do nosso governador, que incentivou e nessa semana, na quinta e na sexta, nós iremos receber os secretários de planejamento e os secretários de administração dos 26 estados brasileiros. Vai ser um fórum conjunto com todos eles? Conjunto, vai ser o CONSAD, que é dos secretários de administração e do CONCEPLAN, que é o conselho dos secretários de planejamento. Então, só para você ter uma ideia, todas as vezes que existem as secretarias, os gestores de pastas, esses gestores de pastas, que são os secretários de todos os estados, se reúnem em conselhos para poder ir formando as políticas públicas, políticas públicas de saúde, se foram os secretários estaduais de saúde, políticas públicas de segurança, se foram os secretários estaduais de segurança. E no caso da administração, a gente está trazendo uma roupagem, uma forma de administrar, sempre tentando acompanhar a mudança, acompanhar a evolução e é por isso que esses conselhos acontecem, não é isso, secretária? Exatamente, Márcia. Então, é uma tratativa totalmente diferenciada. Nós estamos num cenário novo, não é? E o Amazonas, ele precisa estar inserido nessa nova tônica que acontece de mudança. Então, estaremos todos reunidos para trocar experiências, trocar ideias e novas soluções para os problemas que hoje todos os estados apresentam. Vários estados brasileiros estão com problemas financeiros, não conseguem honrar suas folhas de pagamento e é realmente esse o enfoque. É tratar do E-Social, é tratar de sistemas que possam otimizar processos, é tratar de melhorias na qualidade e na eficiência dos processos, visando sempre uma redução de custo. É importante a gente esclarecer que não é de hoje que nós aqui sempre discutimos, estamos brigando pela reforma previdenciária, já foi amplamente, exaustivamente mencionado a necessidade de uma reforma administrativa, de uma reforma tributária, para que o Brasil possa progredir, para que o Brasil possa crescer. E quem está em casa acompanhando toda essa discussão que acontece no Congresso, não imagina que isso venha acontecendo de forma menos, não legalista, porque para a gente falar de reforma e meter o Congresso nessa história, a gente tem que falar de mudança de legislação, mas o comportamento dos conselhos faz com que essa evolução não deixe acontecer, não é isso, secretária? Exatamente. E tem educação, e as secretarias acabam ensinando os funcionários para poder acompanhar essa mudança toda até que uma reforma efetiva aconteça. Exatamente. É porque quando se pensa muitas vezes em secretaria de gestão, secretaria de administração, ou secretaria de planejamento, que em cada estado vai ter uma nomenclatura diferente, não se imagina a abrangência dos serviços que essas secretarias oferecem. Então, desde diretrizes do que vai ser feito nos próximos meses, nos próximos anos, essas secretarias preparam, assim como o dia a dia, não é? Toda a parte de recursos humanos, de gestão de pessoal, de gestão de folha e da própria capacitação, como você falou. Pois é, eu estou com um livrinho aqui, que é o catálogo de cursos, lá da Secretaria de Administração, e olha só que coisa legal. Isso aqui é muito importante para poder trazer essa conscientização às pessoas, porque muita gente sempre... ninguém tem muito de bom para falar de nada, a pessoa reclama demais e não sabe o que está acontecendo, e o trabalho que tem sido feito, né? Qual é a relevância desse catálogo de cursos aqui e trazer essa programação de 2019 inteira, que é justamente para melhorar, tecnicamente, os funcionários de toda a gestão na esfera do governo, na esfera estadual, secretária? Dentro do escopo da Secretaria de Administração, hoje nós temos funcionando a Escola Governar. A Escola Governar é responsável pela capacitação dos servidores públicos da capital e do interior. Então, muito mais do que promover cursos, ela motiva, ela atualiza os servidores públicos daquilo que está acontecendo. A nossa meta para esse ano é capacitar 10 mil servidores públicos e, principalmente, um olhar especial ao público do interior. Hoje, a Escola Governar oferece uma gama de cursos que vão desde cursos de redação ou cursos de libras, como está sendo oferecido essa semana, até MBAs em gestão pública. Hoje, nós temos dois cursos de MBA que funcionam dentro da Secretaria de Administração, voltado especificamente ao servidor público, que pode participar de qualquer um desses cursos gratuitamente. Então, é o governo preocupado em capacitar, em motivar, em transformar realmente o servidor público. Estou com essa imagem aqui, só para a gente encerrar aqui a nossa entrevista. Isso aqui é um expoente de referência, essa senhora é um expoente de referência da língua portuguesa, é a professora Rita Raical. Todo mundo que já teve aula com ela, com toda certeza, fala um português bonito e a gente vê que ela também compõe o quadro de educadores, de treinadores, para poder trazer essa evolução para os funcionários. Secretária, muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite, Márcia. Eu gostaria de dizer que nós tivemos já o prazer de receber a professora Rita Raical, semana passada, mês passado, lá na Secretaria. Ela deu um curso de redação técnica, com o intuito realmente de melhorar o nível dos ofícios, das cartas, do que é feito dentro do governo do Estado. Eu agradeço mais uma vez o convite, que a gente coloca a Secretaria de Administração à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigada. E se informe, vamos nos informar sempre, ler muito, para poder a gente saber criticar com propriedade, com fundamento e elogiar quando tiver que elogiar. 11 horas e 50 minutos, vamos embora agora com o Emerson Santos, no Minuto Oferta. Isso mesmo, Márcia, eu estou aqui na melhor loja, viu? Mondelli Brasil. Eu quero te olhar nos olhos aí, você telespectador do programa da comunidade. Hoje chegou o dia, viu? Hoje é quarta-feira, um excelente dia para você mudar de vida, para você transformar a sua vida. Você não aguenta mais as contas que estão aí na sua casa, você não aguenta mais ter só aquele dinheiro no final do mês. Olha a oportunidade de uma realização de um sonho. A missão da Mondelli Brasil é transformar projetos de vida. Isso mesmo. E para falar muito mais sobre essa mudança que você poderá ter na sua vida, a Lia está aqui, que loja linda e loja lotada, hein, Lia? Loja linda e loja lotada. E a nova promoção é a coleção Anjeri dos Namorados, né? Que já pode começar a comprar. Olha só, nossas queridas. Muito vermelho. Meninas, aproveitem e veem aí o muito vermelho, muito vinho, a cor da paixão, do amor, do jeito que você quiser. Então já vem para a Mondelli Brasil aqui da Rui Barbosa. Nós estamos aqui esperando que vocês continuem a nossa coleção Lúmina, né? O nosso jeans maravilhoso. Então tem jeans, tem a promoção do fitness, tem a nossa coleção de lingerie. Tudo isso para namorar. Vamos namorar, viu? E olha, gente, é o seguinte, está na tela o número aí para você se cadastrar, né? E fazer a primeira compra, é isso. E aí você leva na hora essa maleta, que linda. Isso mesmo, tá bom? Está aí o número na tela, então pode mandar assim, ó. Eu vou revender, eu vou ganhar dinheiro e eu vou ser feliz e transformar a minha vida. Daqui a pouco eu volto, Márcia, para falar de um setor maravilhoso que é em jeans, tá bom? Daqui a pouquinho no programa da comunidade aqui, diretamente da Mondelli Brasil. Agora contigo. Obrigada, Emerson Santos. E eu estou recebendo aqui um outro convidado, são 11 horas e 52 minutos. O Chororó já está aqui sentado comigo e eu quero saber do Chororó, Chororó. E aí, Chororó, onde é que vai ser a festa junina desse mês? Ô, tu vem aqui. Tu invocou que eu sou o Chororó, né? Mas tu é quem mesmo? Eu sou o Márcio Braga. Ah, mentira que o Márcio Braga não tem esse cabelo. É esse nome, Baby Lizzy, meu amor, não é esse o nome? Lizzy, é Baby Lizzy. É, eu vou vim ali pegar umas convidadas que eu trouxe. Peraí, tu acabou de chegar, tu já vai lá? Elas já estão prontas? Não sei, acho que já estão prontas, Márcia. Estão até fazendo um selfie já ali. Tu sabe que eu tenho que andar com gente bonita para equilibrar essa beleza, né? É, vem aqui. Aí mente. O Richard de Cauã é um super fanteu lá do Facebook. Cadê? Fala aqui para mim. Como é o nome dele? Olha, o Richard diz que é doido pelo Márcio Braga. Poxa, Richard, tu não gosta de mim. Você é doido, é doido. Oi? Olha que legal. Olha aí, ele é panzato de ti. Richard, um beijo, cheiro no sovaco. É, Richard de Cauã. Oi, a gente. Prova de amor não há. Amor é na dor e no fedor. Quando eu falo assim, cheiro no sovaco é a maior prova de amor. Eu vou acreditando. Pode vir o que tiver. Tá do jeito que tá, eu acredito nesse amor. Eu chego na redação, mando todo mundo cheirar meu sovaco, todo mundo cheira. Mery, cheira. Aquela velha minã. Mery, cheira. Eu sou o melhor, eu uso o leque de morro. Tu vai cheirar agora, tu vai cheirar agora. Nossa, pura bonitinha, gente. Vai, vai buscar os probudais. Eu vou buscar a menina ali e já volto, sai por aqui. Demora não, tá? Esperou. Tô com saudade. Adoro. Emerson, vai lá que eu vou ali também. Olha, acabou. Tá todo mundo caindo hoje aqui, gente. Emerson Santos, um minuto, oferta, eu vou me jogar também, vai. Isso mesmo, Márcia. Olha só, eu continuo nessa loja maravilhosa. Cadê ali pra falar desse lançamento maravilhoso em jeans? Gente, pense em uma peça mais linda do que a outra, em uma peça exclusiva pra você presentear e revender. Gente, pra você revender, ganhar muito dinheiro. Eu vou me meter aqui na tua transmissão. A Leila veio direto de Manacapuru, olha aqui a nossa revenda. Palmas pra ela, gente! Os clientes todos. Manacapuru, é isso? Isso, eu vi de... Comprando na Mondelli Brasil. Como é que é? Como ela se sente comprando na Mondelli Brasil? Muito bem, você pode vir aqui até a loja Mondelli. Aqui você encontra os melhores conjuntos em lingerie e além das lingerie, os jeans também. Venha pra Mondelli, aqui você será bem atendido. Isso mesmo, boas vendas, boas vendas. Olha os jeans, uma peça mais linda do que a outra, muito brilho, muita pedra. Pra você comprar, revender e ganhar muito dinheiro. Tá na tela o número? Pra você, é claro, dizer assim, eu quero ganhar muito dinheiro revendendo os produtos da Mondelli Brasil. Que não é só jeans, viu? Tem as lingeries, que são os lançamentos também. Tem a moda fitness, tem a moda masculina também. As cuecas também. Tem a moda infantil também. Ou seja, é o endereço certo da sua economia na Mondelli Brasil. Que você encontra a Mondelli no Manoa, né? Isso ali, os endereços. Nós temos a loja, a Mondelli Brasil no Manoa, na Zona Leste, na Rui Barbosa e aqui pertinho também na Eduardo Ribeiro. É isso mesmo, não paga de bereu, viu? Corre pra cá e vem economizar. Aqui é o melhor lugar, não é isso ali? Obrigado, viu? Obrigada a você. Boas vindas. Muito obrigada. É isso mesmo, eu sei que você não paga de bereu. Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade. Fica aí, não sai daqui não. Aqui é muito melhor.